Peaky Blinders, quem salvou Oswald Morden? A 6ª temporada revela o traidor de Thomas Shelby na série. A 6ª temporada de Peaky Blinders respondeu algumas das questões mais importantes, que ficaram lá da 5ª temporada. Se você ainda não tá sabendo que lançou a 6ª temporada, eu tô deixando o vídeo aqui no card, onde eu te explico tudo e quando que a 6ª temporada de Peaky Blinders chega no Brasil. Então se quer dar uma olhada, vai conferir o vídeo aí no card, que você vai saber tudo e quando que ela tá chegando aqui no Brasil. Mas agora, então vamos descobrir quem é o traidor de Thomas Shelby. Vamos nessa! Salve, salve! Aqui é o Davi e essa é a Legião Nerd. Atenção! Esse vídeo contém spoiler de Peaky Blinders, mais precisamente da 6ª temporada. Então se você não quer ganhar um spoiler aqui da 6ª temporada, eu sugiro que vai ver um outro vídeo aqui no canal, porque ficando aqui, você vai ter spoiler. Depois de muita espera, Peaky Blinders retornou contudo para sua 6ª temporada, que será também a última da série. Já no primeiro episódio da última temporada de Peaky Blinders, quebrou o recorde de audiência e também respondeu questões importantes que ficaram na 5ª temporada. Finalmente, nós descobrimos que atrapalhou os planos de Thomas Shelby e que evitou a morte de Oswald Mosley. Então primeiro, vamos relembrar os acontecimentos da 5ª temporada de Peaky Blinders. Na 5ª temporada de Peaky Blinders, os Shelby se aproximaram do político Oswald Mosley, mas acabaram descobrindo porada as suas intenções políticas e seus alinhamentos com as ideologias fascistas, inclusive com a criação de um novo partido político, a União Britânica de Fascistas. Quando William Churchill descobriu as intenções de Moses, mandou o Thomas Shelby parar sua revolução de qualquer maneira. Por isso, ele arquiteta um plano para assassinar o fascista. Tommy liberta seu amigo da Primeira Guerra Mundial, Barney Thompson, e um centro psiquiátrico para ajudar a matar Oswald Mosley durante um discurso. Mas as coisas não saíram como planejado. Alguém acabou revelando o plano de Tommy e sabotou seu plano todo. Antes que Barney pudesse atirar Oswald, um atacante mascarado matou em um ataque furtivo, com um fascista escapando ileso da morte, sem nem mesmo um arranhão. Antes de eu revelar quem que traiu o Thomas, se você gosta de filme, série, até de Peaky Blinders, eu sugiro que você se inscreva aqui no canal. Eu trago muito conteúdo top sobre esses assuntos aqui em primeira mão. E se você acaba não se inscrevendo, você vai ficar por fora dos conteúdos. Então se inscreva aqui para não perder nenhuma novidade. Ativa o sininho para quando eu lançar o vídeo, o YouTube já mandar a notificação e você vir aqui correndo e ver as novidades aqui no canal. Então já deixa o like isso que me fortalece muito. Então vamos ver quem salvou Oswald Mosley e tem o Tromaschen... Tromas. Então vamos ver quem salvou Oswald Mosley e traiu Thomas Shelby em Peaky Blinders. O primeiro episódio lá da sexta temporada começa exatamente onde os eventos anteriores pararam. Com Thomas Shelby completamente abalado psicologicamente e apontando uma arma na cabeça, por causa de seu plano fracassado em assassinar Oswald Mosley. Quando ele puxa o gatilho, pensei que a arma estava sem balas, retiradas anteriormente por seu irmão, o Arthur. Quando Tommy volta para casa, ele recebe uma ligação da Capitã Swing. Ela que faz parte do IRA, exército republicano e holandês, contando que eles frustraram o seu plano de assassinato e mataram seus homens. Ela ainda conta que o IRA aproveitou a oportunidade para reestruturar, ou melhor, abalar a organização dos Peaky Blinders, com uma retaliação, matando a matriarca da família, a Polly Gray. Com ela sendo encontrada em um saco ao lado dos copos de Abraham Gold e Barnum Thompson. Existia diversos rumores sobre quem traiu Thomas Shelby no final da quinta temporada. No último episódio da temporada anterior, Finn Shelby falou ingenuamente sobre o plano de assassinato para Billy Gray, um suposto aliado deles. Finn até mesmo lhe dá dinheiro como suborno por seu silêncio. Como eu já falei no vídeo antigo aqui no canal, tô até deixando aqui no card de teorias de quem pudesse ser o traidor de Thomas Shelby. E Billy Gray era um dos principais suspeitos da traição por fazer uma ligação lá no final da quinta temporada. O que sugeria que o personagem informou Oswald Mulder sobre o plano de assassinato. Porém, o primeiro episódio da sexta temporada praticamente confirma que na verdade Billy Gray informou o IRA sobre isso e o grupo tem interesse alinhado com o de Mulder. A sexta temporada estreou lá no Reino Unido, mas os novos episódios ainda não receberam uma data de estreia no Brasil. Normalmente, a série chega ao catar da Netflix depois de sua exibição inteira lá na emissora original no Reino Unido. Enquanto isso, as cinco primeiras temporadas ainda estão disponíveis na Netflix pra você maratonar e ficar no hype para a sexta. E aí, finalmente matou sua curiosidade de quem foi o traidor de Thomas Shelby lá em Pink Blinders? Cara, Billy Gray era sempre um dos principais suspeitos. eles fez aquela ligação no final e praticamente entregou tudo, né? Mas eu acho que ninguém, quase ninguém imaginado com o IRA também está envolvido nessa história. Pelos episódios que já lançaram da sexta temporada, Pink Blinders tá muito massa mesmo. E quando chegar no Brasil, cara, vai ser muito bom. Chega logo que eu quero assistir, só não aguento mais, tô ansioso. Isso vai ser bom demais. Então se você também não quer ficar por fora de nada, cara, sobre Pink Blinders, se inscreve aqui em canal, vai. Você vai ganhar todo o conteúdo de Pink Blinders em primeira mão e você vai ficar por dentro de tudo, cara. Se você não se inscrever, você vai estar por fora e não vai saber nada que está rolando na sexta temporada. Então já aproveita e deixa o like também e fortalece muito aqui o canal. Ajuda na divulgação do vídeo, ajuda a alcançar mais gente aí que adora Pink Blinders. Manda pro seu amigo e compartilha com ele que é fã de Pink Blinders também, pra ele saber quem é um traidor. Todo mundo queria saber, né? Então até a próxima. Está aparecendo os dois vídeos aqui na tela. Se um fulbom te interessa, clica aí e assiste. Dá essa força aqui pra mim. Valeu, falou, fui!